Seguimos então com a aula 2 de atendimento à la carte. Atender é uma rotina. Os objetivos da aprendizagem são reconhecer os elementos de uma rotina ao atender e identificar e caracterizar esses elementos. Toda rotina é uma composição de elementos mais simples. Em outras palavras, podemos dizer que toda rotina é um processo maior feito de outros menores, que também podemos chamar de procedimentos. É importante ter esses conceitos em mente como parte de uma linguagem básica para não confundirmos depois. Assim como uma venda ou negociação, atendimento pode ter um tom personalizado conforme sua marca pessoal ou a identidade que sua empresa ou grupo persegue quando faz isso. Mas, como de costume, vamos lidar com elementos básicos e que fazem parte da maioria dos processos de atendimento. Anote aí. Um atendimento no geral vai lidar com contatar, apresentar, discutir, confirmar e encerrar. Todos esses procedimentos são passos que juntos dão um padrão ou consistência a um atendimento para que tenha foco e objetivo, não se perdendo ou virando algum tipo de conversa. Também está presente a questão da formalidade ou informalidade. Nós deixaremos esse tópico em aberto, uma vez que depende muito de sua marca ou identidade a ser construída frente ao público. O que podemos dizer é que o tom de formalidade que deve ser adotado é aquele que facilita a comunicação. Pois bem, dando um passo de cada vez em nossos procedimentos, contatar é uma ação simples que pode ser feita de maneira ativa se nós entramos em contato com os clientes ou possíveis clientes e passiva se eles são quem nos contatam. De momento, não nos faz diferença tratar de um atendimento presencial ou à distância, coisa que pode ficar até para uma próxima conversa. Nesse contato, uma coisa importante deve acontecer para se passar ao passo da apresentação, que é a permissão da pessoa para a conversa acontecer. Pergunte. Se tiver isso, podemos continuar. Cabe aqui citar que há técnicas de aproximação ou para ver a abertura das pessoas. Outra coisa que caberia em outra conversa. Mas, no geral, tudo o que precisamos é poder conversar. Daí seguimos. Apresentamos nossa identidade e motivo do contato, coisa simples, já mostrando qual será a direção da conversa, captando o interesse dessa pessoa ou auxiliando ela em algo que queira. Perceba como há elementos como aqueles que discutimos nas aulas de negociação. A construção de uma relação interpessoal, mesmo que seja muito rápida, pode ser um diferencial de grande impacto. Se temos o interesse e a permissão da pessoa, conseguimos com facilidade e abertura discutir nossa proposta, apresentar o que queremos, apoiar uma decisão ou dar orientações. Todas essas tarefas são importantes no atendimento e depende do tipo de atendimento com o qual você trabalha, seja num balcão, loja, por mensagem, etc. A função do atendimento depende do tipo de ambiente e do objetivo que se tem com ele. Assim, chegamos às duas últimas partes que talvez sejam as mais interessantes. Confirmar e encerrar. Podem ser uma grande dupla. Confirmar é levar o cliente ou o possível cliente a declarar suas intenções, responder o que entendeu ou se com isso chega à solução que buscava. É um ponto crítico pelo qual ele avaliará inclusive o atendimento. Se focar em algo que seja aqui, pois os outros passos podem ser sempre melhorados, o resultado da coisa se encontra nesse ponto. Como já discutimos, a atenção e a empatia te ajudarão a compreender a situação e com isso você deverá saber o que fazer conforme sua autonomia. Dar uma resposta que seja suficiente para a questão do cliente é um dos grandes objetivos se não o maior de um atendimento. E encerrar segue o ritmo para o fechamento com satisfação ou frustração. Por isso, são uma dupla bem próxima. Ao encerrar, você pode verificar com o cliente a qualidade do atendimento ou mesmo deixar sementes para um próximo negócio. É um ponto para se tornar referência, trabalhar boas impressões e ter noção se o cliente voltará a fazer negócios, principalmente se for com você. Basicamente, tudo ajuda um pouco na tal pesquisa de mercado que o marketing tanto adora. Resumindo nossos procedimentos, eles são contatar, apresentar, discutir, confirmar e encerrar. São maleáveis e personalizáveis. Então, se ajustam às necessidades de todo tipo de negócio e sua identidade ou a expressão de marcas pessoais. Sempre busque trabalhar com uma rotina, uma vez que facilitará seu treinamento, agenda e controle do tempo, por exemplo. Não falamos para se prender a um processo, pois as combinações podem ser muitas e a eficácia de cada uma varia entre pessoas e situações envolvidas. Todo padrão agrega ao que você constrói ou expressa em atitudes com base em seus valores. Ajuda as pessoas a reconhecerem os mínimos e máximos que oferecemos ou o que esperar. trabalhar com atendimento é muitas vezes trabalhar com uma expectativa para resolver ou esclarecer uma questão, dar orientações ou suporte. Na próxima aula, seguiremos com boas práticas para termos ferramentas que nos auxiliarão por tudo isso em nossas rotinas. Busque usar esses princípios, discute o podcast quantas vezes achar necessário. Estou certo de que encontrará boas coisas que te sirvam naquilo que faz. Até!